A partir de agora na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso com Berenice Lima. Olá meus amigos, continuando nossa jornada, é uma jornada interior, viajando de Saulo para Paulo. E que cada um de nós faça essa reflexão, nesta jornada, onde eu estou? Qual foi o tanto que eu já andei? De onde eu estou vindo? Para onde vou? Qual a consciência que eu tenho do caminho? Onde está a minha estrada de Damasco? Onde está a resposta da minha vida? Onde está a minha mente? Então, é nessa análise que nós estamos acompanhando essa jornada. E nesse momento, nós estamos no segundo capítulo, da segunda parte do livro Paulo e Estevam. E é o momento que o Saulo, ele retorna à Casa do Caminho, agora como um cristão. Entendendo a proposta de Jesus. Lembrando que a primeira vez que ele esteve lá, ele criou um rebuliço danado. Foi quando ele realmente decidiu apedrejar Estevam. E por pouco, ele não apedrejou Pedro em consideração a um pedido de Gamaliel, que é o seu rabino. E aí, quando ele chega, tem o João, o Pedro e o Tiago. E os três recebem a notícia que ele está na porta, que ele quer entrar. Mas, lembrando que ele falou, olha, diga que é o Saulo. Ou seja, ele realmente já se colocou como um cristão. Ele já falou assim, olha, o Pedro está, fala para ele que aqui Saulo de Tarso deseja falar-lhe em nome de Jesus. Então, quando o Pedro recebe essa notícia, que está no interior da casa, tem João e o Tiago. O Tiago acha que isso é uma mentira dele, que isso é uma pegadinha, que ele foi ali para atacar novamente o cristão, o pessoal da Casa do Caminho. O Tiago fala assim, aposto em que toda essa história da conversão se resume numa farsa, a fim de que venhamos a cair em novas ciladas. Então, essa é a ideia de Tiago. E aí, a gente tem que pensar, o que eu acharia? Como cada um de nós se comportaria? Nós nos comportaríamos dentro de uma visão do Pedro, do João ou do Tiago? Então, a visão do Tiago é esta, né? A visão do João, João fala assim, Por mim, peço a Jesus nos esclareça, embora me recorde dos açoites que Saulo mandou me aplicar no cárcere. Antes de tudo, é indispensável saber se o Cristo, de fato, lhe apareceu às portas de Damasco. Então, o Tiago já falou assim com bastante veemência, né? Que aquilo ali, ele falou assim, aposto que isso aí é uma farsa, é apenas uma cilada. O João já quis, assim, uma ajuda de Jesus. Olha, eu queria que Jesus nos esclarecesse. Será que é verdade que Jesus apareceu na porta de Damasco? Então, o Tiago foi mais radical, o João um pouco flexível. E o Pedro, ele fala assim, mas saber como? Nosso material de reconhecimento é o próprio Saulo. Ele é o campo que revelará ou não a planta sagrada do Mestre. É interessantíssimo esse ensinamento do Pedro. E o Pedro continua, A meu ver, tendo a zelar um patrimônio que não nos pertence, somos obrigados a proceder como aconselha a prudência humana. Não é justo abrirmos as portas quando não lhe conhecemos o intuito. Da primeira vez que esteve aqui, Saulo de Tarso foi tratado com respeito, que o mundo lhe consagrava. Busquei-lhe o melhor lugar para que ouvisse a palavra de Estevão. Infelizmente, sua atitude desrespeitosa e irônica provocou escândalo, que culminou na prisão e morte do companheiro. Veio espontaneamente e voltou para prendernos. Então, o Pedro está fazendo toda essa reflexão de como ele se comportou. Ou seja, ele está fazendo uma retrospectiva de todo o comportamento que o Saulo teve no primeiro momento. E aí ele fala, Olha, esse ensinamento é uma coisa fantástica. O Pedro, ele não esqueceu o que aconteceu, porque às vezes a gente acha que perdoar é esquecer. Não é. Tudo que nos acontece, nós jamais vamos esquecer, porque são fatos, aconteceu. Só se esquece, nesta vida, quem tem Alzheimer. Aí se esquece por conta do Alzheimer. Mas não dá para esquecer. O perdão não é esquecer. Mas o perdão é compreender. E neste processo de compreensão, a gente se desliga daquele fato. Aquele fato não mais faz parte da nossa vida. Mas o que aconteceu? Aconteceu. Então, o ensinamento do Pedro é de maturidade. Ele se lembrou de tudo. Falou que tinha que ter prudência humana. Porque foi ofertado muito carinho e respeito no início. E ele retrocou com o apedrejamento. Mas também tem duas palavras aqui, nessa resposta de Pedro, duas palavras que são muito fortes. Uma é prudência e outra, responsabilidade. Prudência de vamos avaliar, vamos recordar, vamos estudar o que aconteceu no passado. Para ficarmos cientes das possibilidades. E a outra é responsabilidade. Porque o Pedro também falou, olha, mas nós não podemos esquecer a lição do mestre de perdão. E a gente tem responsabilidade com a doutrina do Cristo. Gente, isto aqui é um ensinamento. Porque se a gente entender, compreender essa estrutura de pensamento do Pedro, é justamente a proposta de Jesus. É a gente, pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. E aí, o Emmanuel diz que, ante considerações tão justas, os outros calavam. Enquanto Pedro acrescentava. Por consequente, não me é permitido recebê-lo nesta casa sem maior exame, ainda que me não falte sincera boa vontade para isso. Resolvendo o assunto por essa forma, convocarei uma reunião para hoje à noite. Então, isto aqui é a tal da prudência. Então, o Pedro, ele não quer tomar uma atitude agora para não errar. Então, olha, esse ensinamento é fantástico. Que a gente nunca tome uma atitude de sopetão na hora, de cabeça quente. Que a gente faça uma reflexão. Se na hora estiver envolvido com a emoção, marque, olha, eu vou tomar essa decisão à noite. Aqui no abrigo tem muitos assuntos complexos para nós tomarmos decisões. Tem alguns que eu só tomo decisão junto com a diretoria no dia seguinte. Falo, gente, olha só, vamos dormir, vamos orar. Durante a noite nós vamos estar com os nossos guias. Nós vamos ouvir a posição dos mentores. E no dia seguinte a gente acorda com as inspirações. Olha, é certo. Sempre acontece isso. É uma situação que está sempre acontecendo. E no dia seguinte, quando a gente acorda, a gente já acorda numa sintonia que se tivesse tomado a decisão no dia anterior, talvez perdesse uma grande oportunidade de amadurecimento. Então, o Pedro fala para o rapaz, porque o Saulo está na porta da casa, e o prócoro, que é o nome do rapaz, foi lá dentro dar o recado. E aí o Pedro fala para ele assim, vai prócoro, fala para Saulo que volte depois, que não posso deixar os quefazeres mais urgentes. Aí o prócoro falou, e se ele insistia? Aí o Pedro responde. E aí o Pedro usou da sabedoria, da experiência. E o Pedro falou assim, ó. Se ele de fato aqui vem em nome de Jesus, saberá compreender a espera. Este é um ensinamento para todos nós. Se nós trabalhamos em nome de Jesus, nós temos que saber esperar. Saber esperar o momento do outro. Saber esperar o desenvolvimento das outras pessoas, que às vezes não estão no mesmo ritmo que a gente. Estar com Jesus é saber compreender quem ainda não está na velocidade de Jesus. Isto é um ensinamento muito interessante. E aí o Emmanuel diz que Saulo aguardava ansiosamente o mensageiro. Era-lhe preciso encontrar alguém que o entendesse e lhe sentisse a transformação. Estava exausto. A igreja do caminho era a derradeira esperança. Então, o Saulo só tinha como esperança ser aceito por aquele grupo. O rapaz, o prócoro, transmitiu-lhe o recado com grande indecisão. Não era preciso mais para que tudo compreendesse. Os apóstolos galileus não acreditavam na palavra de Saulo. Agora examinava a situação com mais clareza. Percebia a indefinível e grandiosa misericórdia do Cristo visitando-o inesperadamente, no auge do seu abismo espiritual, às portas de Damasco. Pelas dificuldades para ir ter com Jesus, avaliava quanta bondade e compaixão seriam necessárias para que o mestre o acolhesse, endereçando-lhe sagradas exortações no encontro inesquecível. O diácono fixou com simpatia. Saulo recebeu a resposta altamente desapontado. Ficou pálido e trêmulo, como que envergonhado de si mesmo. Além disso, tinha aspecto doentio, olhos encovados, era pele e osso. Mas com os olhos úmidos, falou. Compreendo, irmão. Pedro tem motivos justos. Gente, olha que ensinamento que o Saulo está nos dando de humildade. Ele sabe sobre ele. Ele poderia estar exaltado e falar, poxa, mas ele não é o seguidor de Jesus também? E ele não está tendo compaixão comigo? Porque o Saulo sabe sobre tudo que Jesus ensinou. O Saulo sabe que Pedro sabe. Mas o Saulo não cobrou do Pedro uma postura, um comportamento. Mas o Saulo compreendeu que a atitude de Pedro é uma atitude sensata, educativa. E o Saulo, no processo de autoconhecimento, sabendo sobre si, se reconhecendo, ele fala com humildade. Pedro tem razão. Este ensinamento é a coisa mais linda do mundo. Então, o Saulo realmente sabe quem ele é. Quando ele leva esse fora, ele não fica chateado com Pedro, porque ele sabe sobre si. O tanto que ele causou mal. E o tanto que ele criou nas pessoas que não confiassem nele. Então, isto, se a gente aprender, vai ser fantástico. Porque muitas vezes nós cobramos das pessoas um comportamento o qual nós causamos nas pessoas esta insegurança. Muitas vezes por nós agirmos até dentro de uma faixa, de uma vibração de maledicência. Uma, de vícios morais, onde as pessoas ficam ressabiadas. Ficam com o pé atrás. Então, esta parte aqui, gente, é muito legal. Este é um grande ensinamento. Então, a gente está vendo que toda a trajetória de Saulo para Paulo é calcada no conhecimento de si próprio. E, a cada instante, o Saulo faz planejamento de progresso espiritual, de projeção espiritual. Ele busca o tempo inteiro o autoamadurecimento. Isto é que é legal que a gente perceba. E, aí, o Emmanuel diz que aquelas palavras comoveram a prócoro no mais íntimo da alma e, evidenciando o seu bom desejo de ampará-lo, exclamou a demonstrar perfeito conhecimento dos fatos. Não trazeis de Damasco alguma apresentação de ananias? E, aí, ele diz, já tenho comigo as do mestre. E, aí, o prócoro fala, como assim? Aí, o Saulo responde, Jesus disse em Damasco que mostraria quanto me compete sofrer por amor a seu nome. O Emmanuel diz que, intimamente, o ex-doutor da lei sentia imensa saudade dos irmãos de Damasco, que o haviam tratado com a maior simplicidade. Entretanto, considerou, simultaneamente, que semelhante proceder a justo, porquanto dera provas na sinagoga e junto de Ananias, de que sua atitude não comportava simulação. Ao refletir que Jerusalém o recebia, em toda parte, como vulgar mentiroso, sentiu lágrimas quentes que afluírem aos olhos. Todavia, para que o outro não lhe visse a sensibilidade ferida, exclamou, justificando. Tenho os olhos cansados pelo sol do deserto. Podereis fornecer-me um pouco de água fresca? É interessante, porque o Saulo, o tempo inteiro, ele achava que Jesus era uma farsa. E agora, ele está passando justamente por isso. Todos estão achando que ele é uma farsa. Então, nós sempre provamos do nosso próprio veneno. Que a gente aprenda a não julgar as pessoas, a não impor para as pessoas esse julgamento. Que a gente tem esses olhos de ver. Esse, realmente, são grandes ensinamentos, nesse momento, dessa trajetória de Saulo para Paulo. E aí, o Saulo fala, voltarei depois. E aí, vai embora. O Emmanuel diz que, amargando a fraqueza orgânica, o cansaço, o abandono dos amigos, as desilusões mais acerbas, o moço de Tarso retirou-se cambaleante. À noite, consoante deliberara Simão Pedro, evidenciando o admirável bom senso, reuniu os companheiros de mais responsabilidade para considerar o assunto. Além dos apóstolos galileus, estavam presentes os irmãos Nicanor, Prócoro, Parmenas, Timão, Nicolau e Barnabé. Este último, incorporado ao grupo de auxiliares mais diretos da igreja, por suas elevadas qualidades do coração. Então, cada um, cada trabalhador, tem uma peculiaridade. E é tão interessante o Emmanuel colocar isso, que o Barnabé, ele era identificado pelas elevadas qualidades do coração. E a gente pode fazer uma reflexão agora. Alguém nos reconheceria? Alguém reconheceria você, que está nos ouvindo? Será que alguém me reconheceria como uma pessoa de qualidade de coração? Que, às vezes, a gente acha que tem, mas não é. Então, será que nós temos essas qualidades? O Emmanuel continua. Com permissão de Pedro, Tiago iniciou as conversações, manifestando-se contrário a qualquer espécie de auxílio imediato ao convertido da última hora. Então, vamos fazer a nossa análise, né? O Tiago é completamente contrário a aceitar o Saulo. O João ponderou que Jesus tinha poder para transformar os espíritos mais perversos, como para levantar os mais infortunados da sorte. Então, João compreende Jesus. Ele sabe sobre Jesus. O prócoro relatou suas impressões a respeito do Pertinais, perseguidor do Evangelho, ressaltando a compaixão que seu estado de saúde despertava nos corações mais insensíveis. Barnabé esclareceu que, ainda em Chipre, antes de transferir-se definitivamente para Jerusalém, ouvira alguns levitas descreverem a coragem com que o convertido falara na sinagoga de Damasco, logo após a visão de Jesus. Pedro solicitou pormenores do companheiro, impressionado com a sua opinião. Barnabé explicou quanto sabia, manifestando o desejo de que resolvesse a questão com a maior benevolência. Então, vejam, tem quatro pessoas aqui. Tiago, completamente contrário. O João, lembrando das orientações de Jesus. O prócoro, que no início estava desconfiado, mas conversando com Saulo, conseguiu, como ele fala, ressaltar a compaixão. O Barnabé está falando tudo sobre o que ele ouviu falar da conversão. Então, Nicolau, percebendo a atmosfera de boa vontade que se formava em torno da figura do ex-rabino, objetava com a sua rigidez de princípios. E aí Nicolau fala, Convenhamos que não é justo esquecer os aleijados que se encontram nesta casa, vítimas da odiosa truculência dos asseclas de Saulo. É das escrituras que se exige cuidado com os lobos que penetram no redil sob a pele das ovelhas. O doutor da lei, que nos fez tanto mal, sempre deu preferência às grandes expressões espetaculares contra o evangelho no cinédio. Quem sabe nos prepara atualmente nova armadilha de grande efeito. Então, o Nicolau também... Então, aqui nós estamos vendo bem balanceado quem acha o quê. E o Pedro, nesse momento... Pedro notou que a reunião se dividia em dois grupos. De um lado estava ele e João, chefiando os pareceres favoráveis. Do outro, Tiago e Felipe encabeçavam o movimento contrário. E a nossa grande reflexão é... De qual lado você ficaria? Do lado do Pedro e do João ou do Tiago e do Felipe? Nós somos... Nós precisamos fazer essa reflexão. Porque quantas vezes nós somos intransigentes? Quantas vezes nós não acreditamos na melhora do outro? Então, esse é um momento, assim, altamente importante de ensinamento. Nós precisamos saber se quando nós vamos dar um passo, se nós sempre achamos que as pessoas não merecem, que elas não crescem. Então, esse aqui fica um grande ensinamento para todos nós. E aí, o Pedro, nesse momento, ele fala... Amigos, antes da enunciação de qualquer ponto de vista pessoal, conviria refletirmos na bondade infinita do Mestre. Então, ele está convocando... Esse é um grande ensinamento. O Pedro convoca para que eles saiam do ponto de vista pessoal. Que eles tenham um ponto de vista crístico. Ou seja, sair da crítica, da visão crítica, para uma visão crística. E muita paz para todos. Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro, Ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Com Berenice Lima.